E olha só essa história, um rapaz chegou no COD dizendo que foi se apresentar porque teria matado uma pessoa. Vamos ao vivo com a Maria Maciel? Maria, tá confirmado realmente, ele cometeu esse crime? A Maria tá com a gente ao vivo, cometeu de fato esse crime? Ou ele sofreu algum problema psiquiátrico? Enfim, qual é a situação? Fica aí, Maria. Edson, ele realmente cometeu esse crime. O rapaz de 21 anos, após uma tentativa de roubar uma moto, acabou matando o condutor dessa moto e veio pra cá, pro COD, em Mangabeiras, aqui pra delegacia, acho que é a mais próxima que ele encontrou, pra se entregar. E olha só esse detalhe, ele veio na moto da pessoa que ele matou. Na verdade, essa pessoa, que é um homem de 55 anos, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Geral do Estado. Então foi um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte. E quem vai falar com a gente sobre esse caso é o delegado Leone Pinheiro, pra até falar como é que esse homem, né, esse rapaz chegou aqui, então, trazendo essa informação. Boa tarde. Boa tarde. Realmente uma situação atípica, até mesmo pra mim, que já tenho quase que 10 anos de polícia, uma situação onde o criminoso vem à delegacia, se apresentar, se entregar, e narrando que praticou um crime de latrocínio, que é aquele que tem a mais alta pena dentro do Código Penal, é uma situação rara. Nós procuramos apurar o ocorrido, e o mesmo nos informou que ele teria saído de casa na intenção de praticar um roubo, ali nas imediações do Murilópolis Serraria, ele que é morador do bairro do São Jorge. E chegando no Murilópolis, ele abordou esse senhor, que esboçou reação. Ele, então, tomou como alternativa realizar o disparo da arma de fogo. Viu que o indivíduo veio ao chão, pegou a sua moto, o seu veículo, e se evadiu do local. Acredito que, nesse tempo subsequente, o peso na consciência veio, e ele veio diretamente aqui pra delegacia, o COD, Complexo Delegacias Especializadas na Mangabeiras, e veio se apresentar. Chegou aqui com arma de fogo, utilizada no crime, ela foi apreendida, e narrou pra gente tudo isso. Ele está agora preso, né, será lavrado contra ele, o flagrante. Nós estamos apurando as condutas praticadas, não só nesse caso, mas nós precisamos saber também se ele praticou, antes deste, outros delitos, pra que, consequentemente, ele venha a ser responsabilizado penalmente à altura. Ele chegou aqui, se dizendo arrependido, disse que não queria matar, queria só roubar. Exatamente, ele chegou aqui sóbrio, né, é bom frisar isso, ele não aparente estar sob o efeito de nenhum entorpecente, veio aqui em sã consciência, apresentou a arma de fogo, né, e confessou a prática do delito. Nós confirmamos a informação, entrando em contato com o Hospital Geral do Estado, que nos afirmou que um senhor de 54 anos teria chegado com um disparo de arma de fogo, teria sido socorrido, mas, infelizmente, não resistiu. Foi confirmado, portanto, a prática do crime de latrocínio, que, como bem você frisou, é o roubo seguido de morte. Agora, ele veio ainda com a moto da vítima pra cá? Exatamente, a crueldade e o sangue frio de vir ainda com o veículo da pessoa que ele acabara de matar, mostra a frieza desse indivíduo, que já tem em sua folha de antecedentes fichado um crime de estelionato, mas ao que nós levantamos aqui agora há pouco, ele já praticou outros delitos. Então, você que foi vítima recente de um roubo ali nas imediações do São Jorge, do Murilópolis, da Serraria, é importantíssimo registrar o boletim de ocorrência pra que indivíduos como esse permaneçam enclausurados. Esse indivíduo, muito provavelmente, praticou outros crimes ali na região e agora não ficará impune. Mas nós precisamos das vítimas, nesse momento, vindo à delegacia, narrar as situações, reconhecer este indivíduo pra que ele seja responsabilizado. Imagine só quantas famílias esse indivíduo não afetou, subtraindo seus patrimônios, nesse caso, tirando uma vida. E está aí a nossa lei, graças a Deus, tendo a oportunidade de ser aplicada. Nesse caso, ele facilitou o trabalho da polícia se entregando, mas o fato é que, se ele estava roubando a moto, ele já podia estar praticando esse tipo de roubo, já sabia pra quem ia vender, pra quem ia repassar. Então, pode ser que tenha mais coisas aí, são as investigações aí que vão trazer esses detalhes. Com certeza, nós adotamos a seguinte estratégia, né? Nós não sabíamos, quando ele chegou aqui na delegacia, se ele estava narrando a verdade, podia ser uma mentira, mas nós trabalhamos com a hipótese mínima. No mínimo, ele estaria praticando o crime de porte, ilegal de arma de fogo e a subtração desse veículo, que não era de sua propriedade. Então, nós enclausuramos esse indivíduo e, a partir desse momento, ele começou a narrar com detalhes e nós passamos também a averiguar com outras informações se aquilo que ele tinha narrado, confessado, era verdade. E quais são os procedimentos agora? O procedimento será a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de latrocínio, bem como o encaminhamento deste indivíduo para o IML e, posteriormente, para o sistema prisional. A delegacia de homicídios que vai ficar responsável pelo andamento, então, desse inquérito. Exatamente. Aqui, o CODE, o Complexo de Delegacias Especializadas, estão diversas delegacias. Delegacia de acidentes, delegacia de crimes ambientais, mas a delegacia de homicídios fica em um outro local, em uma outra sede e é para lá que será encaminhado todo o procedimento. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, um caso aí que realmente chama a atenção, a gente não se lembra de ter narrado um fato como esse do criminoso se entregar logo após cometer o crime. Infelizmente, essa vítima, um homem de 55 anos, faleceu, vítima, então, desse rapaz de 21 anos que, na tentativa de roubar a moto, acabou, então, atirando quando o senhor reagiu. Isso segundo o relato do autor, né? É claro que as investigações vão trazer aí mais detalhes e testemunhas que devem ter também presenciado a cena lá no local. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria, impressiona, claro, né? Não sei se houve um arrependimento por parte do criminoso, por ter cometido o crime. Ele alega que não queria matar, queria só roubar, mas estava cometendo um crime. O delegado, não sei se ele está me ouvindo, queria fazer uma pergunta para o delegado Leonan Pinheiro. Ele falou, inclusive, que você trouxe essa informação, que a vítima tinha 55 anos. A moto estava no nome dessa vítima, vocês já conseguiram checar essa informação? Os familiares dessa vítima, inclusive, relataram. E o crime foi ontem ou o crime foi hoje, delegado? Boa tarde, Edson Moura. O crime foi hoje, agora há pouco, às 11h40 da manhã. O indivíduo, assim que praticou o crime, veio aqui à delegacia e narrou com detalhes o que teria acontecido. Nós ainda estamos apurando, não checamos a propriedade do veículo, mas ele declarou que não era dele. Por isso que nós, desde o início, já trabalhamos com a hipótese de subtração do patrimônio, seja pelo furto, seja pelo roubo. Mas, posteriormente, é que confirmamos que a moto não era de propriedade do conduzido, ora preso. Mas, nós vamos averiguar, como dito, não só essa situação, mas outras também, porque, muito provavelmente, esse indivíduo sangue frio, que veio aqui na delegacia armado, se apresentar narrando um latrocínio, ele provavelmente deve ter praticado outros crimes também. Perfeito. Obrigado, delegado. Boa investigação aí, bom trabalho. Vai ser repassado agora para a delegacia de homicídios, mas a prisão aconteceu agora há pouco no Código. Obrigado, Maria Marcelo, pelas informações. No mínimo, inusitado a prisão, no mínimo. Veja, ele matou às 11h40, agora 1h25, ou seja, menos de duas horas que o crime aconteceu e ele resolveu se entregar à polícia. Segundo o delegado, não tinha sinais de que tinha usado drogas, estava cara limpa, como se diz. Diz que não queria ter matado a vítima, matou e veio, inclusive, com a arma do crime e veio com a moto. Que aí a polícia vai confirmar se era, de fato, da vítima ou já era de outra, já era de outra vítima. Como bem falou o delegado, ele era de uma outra região e o crime aconteceu em outra. Às vezes acontece também isso, quando um crime acontece em uma área dominada por outra facção criminosa, a gente sabe que o Tribunal do Crime pune, pune com muita violência. E talvez seja mais seguro para o criminoso estar numa penitenciária do que estar na rua, porque o Tribunal do Crime não julga com direito a advogado e nada não. A execução é rapidamente, como acontece geralmente, tá? Mas é um caso inusitado que você acompanhou em primeira mão aqui no nosso Fique Alerta. Música